Posso chamar o conjunto dos itens de 24 a 29, que são os processos 48.500, 39.71, 2013.20, 39.72, 2013.74, 39.73, 2013.19, 39.75, 2013.16, 39.76, 2013.52 e 39.78, 2013.41. Então, tratam-se de alterações de características técnicas das centrais geradoras eólicas. Ventos de Santa Joana, 15. Ventos de Santa Joana, 16. 18. 21. Não, 11. E 12, bem como Ventos de Santa Joana, 10. Todos os processos são relatados pelo diretor Reif Barros. Da mesma forma que os processos anteriores, eu vou ler apenas um único processo e, em seguida, lerei com a anuência dos diretores os dispositivos. A central geradora eólica Ventos, de Santa Joana, 15. Foi otorgada pelo Ministério da Energia, a empresa Ventos, de Santa Joana, 15. A energia renovável do SA, por meio da portaria MME nº 121, de 24 de março de 2014, em decorrência de terem sido comercializados 15 megawatts média de energia provendente no leilão de reserva de 05, 2013, realizado em 23 de agosto de 2013. Em 14 de maio de 2014, a requerente solicitou a alteração da característica técnica da central geradora, complementando o pedido entre os meses de agosto e outubro de 2014. Em 20 de novembro de 2014, por meio da outra técnica 1525, a SSG analisou o pleito das interessadas e concluiu pelo envio do processo ao Ministério da Energia para autorização das alterações propostas. Em atenção à solicitação de análise das alterações de características técnicas, formulada pelo ofício 154, de 2014, do SPE da MME, de 26 de novembro de 2014, a EPE emitiu a nota técnica nº 082, 2015, revisão 0, de 14 de abril de 2015. Em 19 de maio de 2015, o Ministério da Energia, por meio do ofício nº 182, restituiu aos autos de processo a esta agência. Em 5 de junho de 2015, o processo férmido distribuído é o relatório. Procuradoria. A procuradoria se manifesta no conjunto desses itens, e apontando aqui que a matéria foi objeto para ser referencial 147 de 2015, que examinou todas as alternativas, todos os casos em que houver uma situação como essa, entendeu, pela possibilidade do acolhimento da alteração, e opina da procuradoria pela que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da avaliação de alteração de características técnicas da central geradora eólica Ventos de Santa Joana, 15º, que se sagrou vencedora do leilão para a contratação da modalidade reserva de energia nos novos empreendimentos de geração realizado em 2013, o LER 5 de 2013. Essa central geradora eólica foi cadastrada e participou, sagrou-se vencedora do citado leilão, e posteriormente foi otorgada com as seguintes características técnicas. 15 unidades geradoras de 2 MW, totalizando 30 MW de capacidade instalada e 16,2 MW médio de garantia física de energia, isso calculado pela EPE, localizada no município de Marcolândia, no estado do Piauí. A interessada pretende ter aprovado novas características técnicas de sua central geradora, 17 unidades geradoras de 1,7 MW, totalizando 28,9 MW de capacidade instalada, acreditando que essa alteração proveja a garantia física necessária para o cumprimento dos compromissos assumidos no LER 5 de 2015, ou seja, com 15,1 MW médio. O sistema de premissão de interesse restrito da eólica Ventos de Santa Joana 15, passará a ser constituído de um circuito em 34,5 KV de uso exclusivo até a substração elevadora em 34,5 barra 230 KV, denominada Chapada 2, compartilhada com as eólicas Ventos de Santa Joana 19, 11, 12, 13, 16, de uma linha de transmissão de 230 KV em circuito simples de uso compartilhado com cerca de 85 km de extensão, interligando a substração elevadora ao barramento 230 KV da substração Picos, sob a responsabilidade da Chess. Esse tema, alterações de característica TEC, amplamente abordado em portarias que tratam da contratação de energia para o ambiente de contratação regulada, e para o presente caso, constatou na edital do LER 5 de 2013, em suas cláusulas 14.11 que dispõem. Por meio da nota técnica nº 1525-2014, a SCG concluiu que o processo estava devidamente instruído e apto a ser enviado para o MME. Além da expressão, expressa previsão contratual que condiciona o atendimento do pleito a aquelas alterações que não impliquem redução da garantia física que comprometa o quantitativo de lotes negociados, o rito de aprovação de alterações de características técnicas é também disciplinado pela portaria do Ministério da Energia da 132, às 514 e 2 de setembro de 2011. Tais portarias preveem que, preenchidos os requisitos permissivos ali listados, as alterações de características TEC devem ser solicitadas a ANEL, que deverá encaminhá-las ao MME após a necessária instrução do processo. O MME poderá ainda consultar a EPE, nos casos que traz alterações de impacto na garantia física, na capacidade instalada ou na localização da central geradora. Não por outro motivo, o MME emitiu o ofício 154, em novembro de 2014, solicitando a EPE análise do impacto das alterações de características técnicas, sobre a estimativa de energia, as ocorrências de perdas energéticas, por efeito esteira, envolvendo o parque ceólico vizinho, bem como os possíveis impactos decorrentes da alteração do ponto de conexão das usinas no Sistema Interregado Nacional. Na avaliação levada a cabo pela EPE, foram consideradas as últimas informações fornecidas pelos empreendedores, tendo sido ressaltada toda a diferença entre o projeto habilitado e o agora proposto. Confrontando o projeto originalmente habilitado, vencedor do leilão e o agora proposto pelo empreendedor, a EPE constatou uma redução de 1,2% na produção certificada da ANEL de energia, esse valor corresponde a 70% de uma variabilidade de futura de 20 anos, considerando as condições meteorológicas locais, a densidade do ar e a degradação das pares e as perdas aerodinâmicas do próprio parque, em decorrência dos parques vizinhos. Adicionalmente, a EPE constatou que o novo arranjo reduz em 3% a estimativa de produção energética do parque eólico, medida no ponto de conexão, a qual a energia é efetivamente comprometida com o CCAR, em outras palavras, a máxima energia no ponto de conexão, ou seja, considerando a energia certificada, descontada da disponibilidade forçada e programada, do consumo interno das perdas elétricas, até o ponto de conexão, é reduzido em 33%. A tabela a seguir apresenta o resultado obtido pela EPE. Então, percebam que, inicialmente, nós tínhamos habilitado na faixa de 16,2 MW médio, a energia contratada era a energia de 15 MW médio, porém, com a readição de 3%, ainda assim, ficaria com 15,7 MW médio, portanto, acima dos 15 MW contratados. Da tabela acima, verifica-se, considerando a alteração das características técnicas, solicitada e as informações prestadas pelo empreendedor do presente processo, o valor máximo da energia no ponto de conexão é de 15,7 MW, superior, portanto, aos 15 MW comprometidos com o CCAR. Dessa forma, por meio do ofício 132, o MME restituiu os processos a ANEL com recomendação favorável à alteração das características técnicas do empreendimento em tela. Em entendimento ao artigo 13º da Resolução Normativa 391-2009, a interessada encaminha os documentos que comprovam a regularidade fiscal conforme a tabela a seguir. A interessada apresentou ainda, em conformidade com a edital 05-2013, da ANEL, com a portaria MME 132-2013, os seguintes documentos. Declaração de que os aerogeradores são novos e não foram utilizados para testes nem como protótipos. Certidão negativa do débito trabalhista emitido pelo Justiço de Trabalho, vale até 14, 4 e 12 de 2015. E, por fim, não foram encontrados registros de inadimplência em nome das interessadas ou dos integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Foi verificada ainda que a compulsão da cadeia societária da empresa Ventos de Santa Joana 15, a energia renovável do S.A. está devidamente preenchida no sistema disponibilizado na página da ANEL na internet. Diante do exposto que consta no processo 48.500.003971-2013, dígito 20, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta em anexo que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aerogeradores do sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Ventos de Santa Joana 15, um pouquinho até o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aerogeradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Ventos de Santa Joana 15. Próximo item.